As vésperas das eleições, os candidatos do PT que disputam o segundo turno no ABC unem forças e pedem apoio aos trabalhadores. O encontro aconteceu em São Bernardo do Campo. Em frente à portaria da Volkswagen, os candidatos a prefeito, Mário Reale de Diadema, Carlos Grana de Santo André e Donizete Braga de Mauá aproveitaram a troca de turno para pedir apoio. Eu achei importantíssimo. Nós fazemos na sexta-feira, o último dia de campanha, na verdade, a gente veio fazer essa porta de fábrica, na verdade, essa atividade aqui na porta da Vox com os três candidatos que estão aqui na disputa na região do ABC demonstrando a unidade na região e a força dos trabalhadores. É um momento também de agradecer todo o empenho da nossa militância que se empenhou muito nessa campanha, que está se empenhando muito e desejar que corra tudo bem, tudo em paz e que ao final do dia a gente possa comemorar com muito vigor essa vitória e recuperar a cidade de Santo André. Eu estou muito confiante que a população de Mauá entendeu já no primeiro turno a nossa mensagem. Somos nós que temos o DNA do presidente Lula, ele esteve conosco em dois comícios de Mauá e somos nós que temos o DNA da presidenta Dilma para fazer as transformações, para conquistar investimentos e ações do governo federal. A atividade também contou com a presença de sindicalistas. Os metalúrgicos, os trabalhadores sabem da diferença das candidaturas do PT para aquelas que não são do PT. Os trabalhadores sabem que o projeto Lula e Dilma tem sido interessante para a classe trabalhadora. Imagina que coisa boa, a gente ter São Paulo unida a Diadema, unida a São Bernardo, unida a Santo André, a Mauá e com o apoio da presidenta Dilma governando o Brasil. Então isso significa que a nossa região vai continuar olhando para o futuro, avançando na geração do emprego, avançando no social. Os trabalhadores ressaltam que o voto é um momento importante. Tem que votar consciente, né? Pode votar por votar. Tem que rever as propostas dos candidatos e votar consciente. Em Santo André, o candidato à reeleição, Aydan Ravim, do PTB, se reuniu com empresários e depois fez caminhada pela cidade. Nesta sexta-feira, Aydan Ravim conversou com os eleitores de nove bairros de Santo André. Durante a caminhada, o PTBista pediu o apoio da população no segundo turno.